O Porto AgroLink está acompanhando a 41ª edição da Expo Inter. Estamos aqui na casa da Belgo. O que podemos falar sobre a Belgo nessa Expo Inter? Bom, vamos lá. Acho que nós estamos na nossa 24ª ou 25ª edição, presentes junto ao produtor rural. Essa feira é muito importante para que a gente possa ter a oportunidade de trazer ao homem do campo, ao gaúcho, toda a tecnologia que a gente tem acumulada e de conhecimento de todo o Brasil para a aplicação de cercas, para que a gente tenha a melhor opção, o menor custo, o melhor custo-benefício para a aplicação das cercas, seja ela para a pecuária, seja ela para a lavoura, seja para a proteção contra animais silvestres. A gente tem aqui, então, muitas opções para o produtor rural. E quais são as novidades sobre a proteção das lavouras? Bom, vamos lá. Cada vez mais essa integração lavoura-pecuária. Querendo ou não, o bovino está sendo confinado em áreas menores e a lavoura, por ser mais dinâmica e mais rentável, ocupando os espaços até então de pastos. Bom, nessa hora, a gente muda a dinâmica rural. Nós precisamos de cercas que atendam tanto a questão do cercamento e a proteção dos animais, como também ser eficiente para que ela não atrapalhe o sistema de lavoura. Com isso, nascem novas tecnologias como cercas elétricas e, dependendo de regiões onde o problema do animal silvestre vem crescendo, a proteção dessa lavoura contra o ataque. E quanto ao sistema para fruticultura, o sistema Lira? Bom, ótimo. As áreas aqui do Rio Grande do Sul, como por exemplo a área da Serra Gaúcha ou a região de Campanha, onde a gente está falando a região de Bagé, Dom Pedrito, Santana do Livramento, lá se busca um sistema produtivo novo, diferente, aonde você tem que introduzir na colheta da uva a parte mecanizada. Para isso, um sistema em Lira ou um sistema Y permite que você trabalhe com que a fruta fique toda dimensionada lateralmente e que você colha isso com uma máquina, reduzindo o custo, melhorando a aplicação de defensivos e reduzindo os tratos culturais. E quais são os passos para a construção e manutenção de cercas e currais? Bom, vamos lá. Primeiro passo. Qual a categoria animal que você pretende cercar? É uma fazenda de bovino? É uma fazenda só de terminação? É uma fazenda de equino? Você tem que, primeiro, especificar claramente no seu negócio qual a categoria animal que você vai produzir e qual a espécie animal que você vai produzir. Com isso, você define quais as cercas você vai implementar e qual o melhor processo, seja ele arame farpado, seja ele arame liso, seja cercas elétricas ou até mesmo as novas cercas com tela, que proporcionam um grau de segurança muito maior. Definindo isso, você vai olhar em qual é a topografia do terreno em que eu vou implementar essa nova cerca. Por que topografia? Porque ela vai definir justamente a distância entre postes ou sistema de sustentação, que em 95% das vezes no Brasil é feito com madeira. Existe um início e um processo dos postes metálicos que estão chegando cada vez mais no Brasil e que, num futuro breve, eles vão ser uma realidade. Mas isso vai fazer com que você vá definir a distância entre postes, lembrando sempre que na confecção de uma cerca de arame farpado e arame liso, 25% apenas é o custo do arame, 25% é a mão de obra e 50% as estruturas de sustentação, ou seja, os postes. Então, você fazer uma cerca com arames com uma resistência maior, você consegue aumentar a distância entre postes, barateando a sua cerca sem perder eficiência. Por isso que nós temos o lançamento também na feira dos novos tipos de balancinhos com os sistemas de atilhos, que você coloca aumentando a distância entre postes, você consegue fazer uma cerca com a mesma eficiência de R$ 8.500,00 como uma cerca tradicional de R$ 12.000,00. Então, você consegue economizar 35%, 40% nessa cerca, usando novas tecnologias. Falando em tecnologias, como atingir um público mais digital? Qual é a metodologia para conseguir uma extensão rural? Bom, vamos lá. As pessoas no campo estão com... Segundo a última pesquisa da BMRA, feita na edição 2017, a Associação Brasileira de Marketing Rural, a idade média do fazendeiro caiu, de 47 para 44 anos. É uma queda substancial. Pensar que a gente está tendo agora uma nova geração chegando no campo. E como conversar com essa nova geração? De uma forma mais digital, mais tecnológica. Um exemplo que eu posso passar para vocês, no ano 2000, a Belgo Becar tinha um filme de treinamento de cercas que durava uma hora e quinze. Hoje, é impossível você segurar um aluno, uma pessoa de veterinária do curso de agronomia, uma hora e meia para ver um filme. Então, nós fizemos esse mesmo filme em três edições de três minutos cada. E além das edições dos filmes curtos, que vão direto no ponto onde você tem que fazer a sua aplicação de tecnologia, também as edições de realidade aumentada, aonde você constrói uma cerca, coloca isso num catálogo, eu coloco no próprio rótulo do produto e ao utilizar o seu smartphone, ele vai conseguir captar essa imagem, transformar aquilo numa realidade digital, vendo aonde a gente comenta, que são os pontos críticos de sucesso, por exemplo, numa colocação de um grampo numa cerca de farpado, por exemplo, na questão da dinâmica do balancim colocado na cerca, ou seja, na construção de um palanque de canto no arame liso. Eu sou a Ciane Lennon para o Portal Agroling.